Você conhece a sua história? Você conhece a história do Brasil? Você conhece realmente as suas origens? Eu sou o Geraldo Scasseli e nesse vídeo eu vou contar uma história fantástica, a história de todos nós que moramos, de todos nós, chamado povo brasileiro. Mas antes disso eu quero te pedir para você sinalizar aqui a sua assinatura, se inscrever no nosso canal e daí também deixar um joinha, porque esse joinha, esse like que vai fazer com que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Mas como eu te perguntei agora mesmo, quer saber um pouquinho mais sobre as nossas origens? A sua origem, a minha? Você conhece a história do porquê do nosso país se chamar Brasil? É isso que eu vou fazer agora nesse vídeo. E para começar esse vídeo eu lanço mais uma pergunta. Quem que descobriu o Brasil? Se você disse Cristóvão Colombo, você está errado. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas há uma concepção de que diz que foi Cristóvão Colombo que descobriu o Brasil, mas não é verdade. Cristóvão Colombo chegou nas Américas. Mas quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E onde que isso aconteceu? Aconteceu lá no estado da Bahia, na cidade de Porto Seguro, onde tem uma vila chamada Cabralha. E na ocasião da comemoração dos 500 anos do Brasil, que foi no ano 2000, eu e a minha esposa, nós estávamos fazendo um passeio naquele lugar, né? Então nós conhecemos todos os percursos por onde chegou essas caravanas na ilha de Cabralha e onde começou exatamente a nossa cultura, cultura como nós conhecemos hoje. Mas antes dessa cultura existia um povo e esse povo são os nossos antepassados. E esse povo são os indígenas. E os indígenas eles habitavam todos os países em todos os continentes. Mas com a chegada de Pedro Álvares Cabral começou a colonização portuguesa. Por isso a nossa origem aqui na América Latina é de origem portuguesa. Então somente nós aqui no Brasil falamos o português. Todos os países ao nosso redor falam a língua espanhola. Mas o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E tem um dado muito incrível, né? Talvez muitos não o conheçam. Por que se fala que o país, o Brasil, é um dos países da religião católica predominante? Eu não quero trazer aqui nada sobre religião. Eu só quero trazer conhecimento para você que está vendo esse vídeo. Porque os jesuítas vieram com Pedro Álvares Cabral. E no segundo dia, no terceiro dia, começou a fazer as cerimônias de missas. Missas porque estava começando a colonização do Império Português nessa terra chamada Brasil. E o que é o Brasil? O Brasil é uma madeira, né? Naquela época, tinha-se muito essa madeira em abundância. O Brasil era totalmente florestas. E reinava ali uma madeira muito nobre chamada Pau Brasil. E os portugueses, nesse processo de busca por conquistas do Império Português, todos os países da Europa buscavam conquistar novas terras. A concepção original é de que eles queriam ir para a Índia. E quando chegaram nessas terras, denominaram aquele povo como índio. Imaginando de que estivessem chegado à Índia. Então, aí vem um pouco dessa cultura do porquê do nome índio. Como que começou essa colonização no nosso país? Lá na ilha de Cabralha, lá na Bahia, né? Isso tudo começou de uma forma, assim, muito sucinta. Brancos e índios. Uma cultura diferente totalmente da outra. E aí é onde começou o escâmbio. Você sabe o que é o escâmbio? O que é o escâmbio na sua síntese, né? O escâmbio é eu dou algo e você me dá algo. É como uma moeda de troca. E naquele tempo eles traziam, principalmente, espelhos. O que significa um espelho? Já imaginou, há 500 anos atrás, uma pessoa se olhar no espelho? Imaginava que isso era algo sobrenatural até. E o escâmbio começou dessa forma. Eram espelhos, facões, ferramentas que iam trocando com os índios. E assim começou a colonização do nosso país pelo Império Português. E aí veio a origem da nossa língua portuguesa. Mas avançando um pouco mais nesse contexto da colonização, quero trazer a nossa ancestralidade. A minha e a sua. E a minha concepção é de que em todos os povos sempre existe um ancestral. E esse ancestral sempre é um povo de uma tradição indígena. Seja com qualquer denominação e qualquer origem. Sempre esses povos são os nossos antepassados. E eu vou trazer aqui nesse vídeo um pouco da complexidade dos nossos antepassados, daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Porque tanto eu quanto você temos sim as nossas origens básicas dos ancestrais de alguma forma de uma cultura indígena também. E o que isso significa no dia de hoje? A tribo, a cultura indígena, desde muito tempo, e desde 1500, tem buscado uma luta muito grande com o povo, com a cultura dos brancos. Que o povo indígena, ele quer manter a sua cultura. E desde a época de Pedro Álvares Cabral, o que começou? Evangelização. O que é evangelização? Vamos então falar um pouco sobre percepções de religiões. Os portugueses eram de predominância religiosa católica, e chegaram nesse país e não entendiam. Então, nós, os nossos antepassados, aqueles que habitaram, ou que vieram impor essa cultura ao indígena, veio com essa concepção que deveria evangelizar. E o índio, ele é panteísta. E o que é panteísta? Ele acredita que o Deus está no todo. E tudo é Deus. Ele não precisa de uma figura para dizer isso é Deus. Ele entende que tudo é Deus. Então, não há uma forma, uma imagem dissociada do todo para definir o que é Deus. E os portugueses começaram a fazer as missas, e daí vem os jesuítas, que começaram a disseminar a cultura e a religiosidade no nosso povo. E isso travou também grandes lutas, pois foi dessa forma que foi perdendo um pouco dessa essência dos nossos antepassados. E o que isso traz na nossa vida? Muitas coisas. Então, quando nós olhamos lá para trás, há 500 anos atrás, observamos que já havia um movimento de uma guerra muito implícita, uma guerra muito continuada. E a coroa portuguesa, ela tinha em si de que o índio era quase um escravo. Então, o domínio português definia que todos os índios pertenciam à coroa portuguesa. E daí começou um processo muito sério de escravagismo, já naquela época, começou a trazer muitas perturbações dentro desse povo indígena. E assim começou essa miscigenação. Então, quando eu digo que todos nós temos sim uma base, uma ancestralidade em povos indígenas, que independente do país que colonizou, então vieram os espanhóis, vieram os alemães, vieram todos os tipos de povos para o Brasil. E assim começou essa miscigenação com esses primeiros, que são os portugueses, que são da nossa origem, junto com os índios. E o que isso tem trazido para o Brasil, tem trazido para nós como filhos dessa pátria? Em 1940, no governo Getúlio Vargas, aconteceu o primeiro congresso indigenista interamericano no México. Em 1940, ou seja, quantos anos depois da colonização, começou esse movimento para resguardar, para salvar a guarda desse povo, para salvar a sua cultura, para fazer as demarcações de terras. E foi instituído nessa época o Dia do Índio. E o que é o Dia do Índio? Apenas uma data, uma data para lembrar, mas eu quero trazer essa data como uma lembrança de uma contribuição minha e sua, uma contribuição para nós podermos olhar para esses nossos antepassados. Porque o que acontece com os nossos antepassados? Eles sofrem. E quando eles sofrem, eu sofro, você sofre. Porque isso está na nossa carga de DNA. E o que é uma carga de DNA? O DNA nosso tem toda essa perspectiva, dessa matéria, mas tem essa parte espiritual. E quando eu disse aqui a você que os nossos ancestrais indígenas não tinham uma religião, é porque eles sempre acreditaram no todo. E hoje em dia usa-se muito a linguagem, somos todos um. Compreende que isso faz essa conexão com o pensamento e a vivência indígena? E os índios, naquela época, através de levantamentos, falavam hoje no IBGE, que o Brasil era habitado por mais de 5 milhões desse povo indígena. Intrigos espalhados por todos os recantos do nosso país. E qual é a língua predominante no país? Português. Mas eu levantei aqui nos dados do IBGE de 2010, está um pouco defasado, mas essas informações não mudam. São 305 grupos de etnias diferentes. São 274 línguas indígenas. E essas línguas indígenas, nós temos as palavras que elas estão no nosso cotidiano. elas foram incorporadas em nosso cotidiano. Por exemplo, Araponas, que é o nome da minha cidade, é o nome de um pássaro. E a tradução do Tupi-Guarani desse é Ayapona, ou seja, um pássaro que faz um som como se fosse um martelo. Então, esse é o nome da minha cidade que tem a origem também no Tupi-Guarani. E nós temos inúmeras e inúmeras cidades no país com nomes indígenas. Então, vale a pena você pesquisar sobre essa cultura. E nós temos 10 tribos principais no nosso país, divididas por estados. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a Guarani, ela está no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Tocantins. É onde mais se habitam essas culturas das tribos Tupi-Guarani. A segunda, Ticuna, no Amazonas. Terceira, Caigang, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quarto, Macui, em Roraima. Quinto, Guajajara, no Maranhão. Terena, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo. E a Lumami, no Amazonas, em Roraima. Chavante, no Mato Grosso. Potiguara, na Paraíba, no Ceará, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte. E os índios pataxóis, na Bahia, em Minas. E aí nós temos tribos indígenas espalhadas em toda a América do Sul, em todos os países. Ou seja, esses são os nossos ancestrais. E por que eu trago esse vídeo para falar sobre o índio? É para falar sobre aqueles que vêm antes de nós. E é muito triste o que nós vemos no nosso dia a dia, que mesmo na minha cidade, na sua cidade, não deve ser diferente. Vejo crianças com suas mães e dificilmente com os pais. E eles estão fazendo o quê? Eles ficam nas portas dos supermercados, ficam na rua, pedindo. Olha só, os nossos ancestrais, esse povo que é dono de toda essa terra, que é dono desse todo o país. Eles passam, infelizmente, uma grande parte do tempo numa condição de vida sub-humana, pedindo. Ou muitas vezes vendendo os seus artesanatos. Criou-se o departamento, que é a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, para que viesse a resguardar na Constituição de 1981. E hoje, de 88, também tem muitas informações e leis para proteger o povo indígena. E há muito tempo eu conheci uma tribo indígena. Eu viajava no Mato Grosso do Sul há muito tempo, na cidade de Amambai, que era cercada por tribos indígenas. E algumas vezes que eu fui junto com pessoas que conheciam a tribo, e era permitido chegar, pedia ao pajé, o coordenador daquele lugar, porque eu via na cidade muitos homens bebendo. E isso vem desde a época dos escândalos, porque o homem branco trazia para o índio aguardente, bebidas destiladas. Ou seja, isso está numa memória epigenética também do povo, dos descendentes. Então é muito triste o número de suicídios dentro da comunidade indígena muito alto. Ou seja, agora eu já expano um pouquinho mais para falar do povo indígena honrando-lhes. Eu peço isso a você também que está vendo esse vídeo. Que nós podemos mudar essa situação que nós vivemos hoje, dessa disputa, dessa briga. Porque na cultura indígena tudo é único, é linear. E o branco, ele é verticalizado. Então o índio, ele tem dentro de si a comunhão com o povo, com os animais, com a natureza, com tudo que é. E se abastece daquilo que necessita em primeiro plano de sobrevivência. E nós, homens brancos, queremos ter poder, queremos ter de tudo. Então é verticalizado. Então imagina colocar essa cultura verticalizada numa cultura horizontalizada. Esse é um grande problema que nós vivemos hoje. E desde o processo da evangelização, do povo indígena sempre quis incutir de que existe uma figura divina. Ou seja, já imaginou agora eu chegar na sua casa, abrir a sua porta e falar que tudo que você faz está errado e que você precisa viver segundo o meu pensamento. Imagina o choque cultural que isso pode dar. E é assim que aconteceu. E o nosso país tem uma carga muito pesada com esse início da exploração do povo indígena. Aí depois vem uma exploração ainda maior com os povos africanos. Ou seja, vamos olhar para a nossa história. Vamos olhar para a nossa história e vamos observar o que acontece à nossa volta. Por que as pessoas agem como agem, por que as pessoas pensam como pensam. Porque muitas pessoas só querem tirar vantagem de outras pessoas. É isso que eu quero deixar para você nesse dia, com esse vídeo. Mas é especial pedir para que possamos olhar para o povo indígena. Não só para o índio como uma figura, mas para o povo indígena que é assim os nossos ancestrais. E esses ancestrais eles têm que ser honrados de uma forma muito forte, de uma forma muito amada. E tem que deixar isso incorporar em você. É isso que eu te peço. Que nesse dia que você, assistindo esse vídeo, possa ter essa consciência de olhar para os ancestrais. Mas não só os ancestrais, sejam eles da origem portuguesa, espanhola, ou de qualquer origem que seja a sua linhagem de família. Mas sim compreender de que, independente de qual país seja, sempre existia um povo chamado ancestral. E é esse povo indígena que habita e habituou antes de nós todos esses lugares. E nós vivemos hoje numa selva, uma selva de pedra. Mas antes disso, em todos esses lugares, o que existia? Uma natureza plena, uma, onde havia essa conexão dos habitantes com esse povo. Então vamos honrar o povo indígena, vamos honrar os nossos ancestrais. E existe essa data específica, que é o dia 19 de abril, que comemora o Dia do Índio. Mas por trás disso também, naquela época, havia uma grande politicagem. Mas vamos deixar isso para um outro contexto. Pesquise, busque informação, busque saber sobre a cultura, busque saber sobre o nome da sua cidade, busque saber sobre muitas palavras que são ditas, que todas elas têm essa origem para os nossos povos que nos antecederam. Peço a você então que continue deixando o seu cliquezinho, se inscrevendo no nosso canal. E eu vou terminar esse vídeo fazendo uma reverência, como se fosse uma reverência a todos os povos indígenas, não só do Brasil, mas do mundo todo. Reverenciando a todos como os nossos ancestrais, como os meus ancestrais e os seus ancestrais também. E dentro de todo o trabalho que eu desenvolvo com constelação familiar, eu sempre vejo dinâmicas entre famílias que estão, sim, originadas nesses processos antepassados de colonização, nesses processos de origem da linhagem da família. Então eu vou deixar uma mensagem final, atribuindo assim para todas as tribos de todo o nosso planeta. Eu caminho para dentro e para fora de muitos mundos. Em minha mente há muitas moradas. Cada uma dessas criamos nós mesmos. A morada da raiva, a morada do desespero, a morada da autopiedade, a morada da indiferença, a morada do negativo, mas também a morada do positivo, a morada da paz, a morada do entusiasmo, a morada da cooperação e a morada da doação. Cada uma dessas moradas visitamos todos os dias. Podemos permanecer em cada uma delas o tempo que quisermos. Podemos abandonar cada uma dessas moradas mentais no momento que desejamos. Nós criamos a casa, nós ficamos na casa, nós saímos da casa bem como fizermos. Podemos criar novos aposentos, novas casas. Quando entramos nessas moradas, elas tornam-se nosso mundo, até que o deixemos por outro. Grande Espírito, ninguém pode determinar a morada que deve escolher entrar. Ninguém tem o poder para isso, a não ser eu mesmo. Permita-me que hoje eu escolha sabiamente a minha nova morada. Fica aqui então o conceito, fica aqui a mensagem e nos vemos em breve. Até mais.